E aí molecada, ainda não comprou seu FIFA 17? Não! Então entre agora no site FIFA Mania Shop e garanta já o seu. Eles são parceiros oficiais da Warner e da EA Sports aqui no Brasil. Eles parcelam suas compras em várias vezes. E o melhor, o frete é grátis para todo o Brasil. Usando o código VAMO CROCÔ, você concorre a mochilas, headsets e muitos outros prêmios. Entre agora no site FIFA Mania Shop e garanta já o seu FIFA 17. Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17. Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal. Hoje estamos com o episódio número 3 do modo A Jornada, o modo História. Essa semana ainda temos muito ainda a trazer aqui, séries novas, pack open, outras séries de modos novos. Ainda vamos ter um foot draft. Então se você não quer perder mais nada, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se para ficar por dentro de tudo. E não esqueça de fortalecer com aquele seu joinha, aquele seu like é muito importante para a gente. Estamos aqui na pré-temporada nos Estados Unidos. Vamos enfrentar a nossa primeira partida. Estamos aqui com o nosso querido Alex Hunter. Nós paramos aqui e daqui vamos dar continuidade. Bora lá para o jogo. Vamos ver o que vai acontecer nesse modo História que está vibrante. Bom, temos algumas mensagens aqui no Twitter. É um Twitter aqui nosso, né? Muito legal Alex Hunter e Real Gas, o Walker, vão ter chance na pré-temporada do Leicester. Quem falou isso foi a mãe do Alex Hunter, ali, Futebol News. Os jovens Alex Hunter e Real Gas, o Walker, vão ter chance de causar uma boa impressão nos jogos do Leicester pelos Estados Unidos. Será que é cedo demais? Os caras ainda estão em dúvida se a gente vai dar certo. Mas a gente vai dar certo, se Deus quiser. Vamos estar focados, vamos estar prontos para quando a bola pingar ali na frente, a gente mandar para o dentro do gol. Nossa estreia, estádio lotado, lotado, lotado. Já estamos no banco ali, mas estamos com a camisa do Leicester. Eu sou o número 29 e meu amigo Garrett Walker é o número 30. Estamos ali ansiosos, estádios cheios. É a primeira vez que a gente chega num lugar assim todo lotado. Nosso time vai enfrentar o poderoso Paris Saint-Germain e a bola está rolando. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar na partida e jogar muito bem. Eles trabalham a bola. A chance é boa. Olha aí, a grande bola. É rede. O nosso time faz 1x0 no PSG. Que beleza, o técnico comemora a torcida. O estádio lotado, todo mundo vibrando com o nosso Leicester metendo 1x0. E o técnico chama Alex Hunter e Garrett Walker para entrar nessa partida maravilhosa. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Estamos ansiosos, galera. Estamos ansiosos. Está aí a gente com a camisa do nosso poderoso Leicester. Bônus. Impressione o chefe. Temos que tirar uma nota 7. Deixe sua marca. Faça um gol. Eu tenho que fazer um gol. E garanta a surpresa. Vence a partida. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue mitar. Precisamos fazer um gol e ainda tirar uma nota número 7. Vai ser tenso. Vamos ver aí. Olha o nosso Alex Hunter entrando para mitar aí no mundo do futebol mundial. Já peguei a primeira vez na bola. Opa. Já perdi a bola a primeira vez. Eu sou atacante pela esquerda ali. Agora eu não sou atacante normal, hein, galera. Eu tenho que ficar lá do outro lado para não perder muita nota. Nós viemos buscar a bola. Tem que vir alguém ajudar a gente, mano. Meu Deus, que passe foi esse, mano. Toca no pé a pelota. Segunda bola. Vamos, Crocô. Ah, mano. Joga curto, velho. Eu chutei, mano. Ah, mano. Que finalização ruim, cara. Chutei em cima do cara, meu. Vamos lá. Cruza na cabeça do Alex Hunter aqui, mano. Meu Deus, vamos. Toca em mim. Vindo do lance, Crocô. Linda bola. Puta merda, mano. Eu toquei certinho. O time não tá correspondendo. Contra-ataque dos caras. Lá vem Cavani. Boa, zaga. Ainda bem que vocês estão aí. Joga em mim. Esse é o Hunter. Joga em mim que eu passo de novo. Linda porra. Vamos, Crocô. Vamos pra cima deles, Crocô. Vamos pra cima deles, Crocô. Vamos, Crocô. Pinta o cruzamento. Olha o gol. Puta que pariu, velho. Mandei na medida, mano. Vamos, outra, outra. Vai, mano. Pega os caras agora. Agora azedou, hein. 89 minutos. Cavani correndo com seus cabelos avoaçantes. Isso. Vamos tocando, mano. Vai tocando. Ah, mano. O time não devolve, velho. Mano do céu. Mano do céu. Fim de jogo. Vitória nossa. Tivemos três objetivos e acho que só completamos dois, mano. Mas o time foi bem. Pelo menos nós mantemos essa vitória contra o Paris Saint-Germain. Na estreia, a gente como profissional. Nós tínhamos que conseguir aqui uma nota 7. Conseguimos um 6.4. Passamos perto. Não conseguimos fazer o gol. Mas garantimos a vitória. De três objetivos que nós tínhamos, conseguimos apenas um, que era manter ali. Mas fomos muito bem. Pela estreia, tá muito bom. Bom, molecada. Nosso próximo jogo é contra o Borussia Dortmund. Leicester versus Borussia Dortmund. Vamos ver se a gente consegue arrancar mais uma vitória nessa partida. Isso realmente aconteceu? Chegamos pra ficar. Essa foi nossa resposta. Chegamos pra ficar, Guess. É nóis. Bom, molecada. Agora estamos em Vancouver. Isso mesmo. Estamos em Vancouver. Nosso overall tá 61. As coisas vão acontecendo. Parabéns aos jovens Alex Hunter e Real Gas Walker, que hoje fizeram sua estreia em nossa pré-temporada nos Estados Unidos. Mensagem do time do Leicester pra gente. Isso é muito legal. Vamos avançar. Vamos ver pra onde nós vamos agora. Bom, já vamos pra partida entre Borussia Dortmund e Leicester. Isso mesmo. Pré-temporada. BC Place Stadium. 19h45. Vamos pro jogo. Vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe. Olha lá. Não tem problema, meu amigo. Bom match, Alexander. Meu Deus. O Alex Hunter trombou ali o nosso querido Marco Reus. Mano, inacreditável. Nossa segunda partida como profissional. E nós já trombamos o querido Marco Reus dentro do vestiário. Isso é muito da hora, galera. Isso é muito da hora. E estamos confirmados como titulares nesse jogo contra o Borussia Dortmund. Eu e meu amigo Gerrit Walker estamos no ataque confirmado. Vamos pra cima deles. Vamos ver no que vai dar. Vamos com tudo. Vamos mitar. Bom, molecada. Tudo pronto? Amistoso. Estamos em pré-temporada nos Estados Unidos. Vancouver, Leicester City versus Borussia Dortmund. Uma partida muito importante. Nossa primeira partida como titular. Vamos ver se a gente consegue imitar. Conseguir mais três pontos e jogar bem. Não temos metas aqui. O professor não passou nada pra gente, mas temos que impressionar. Nossa segunda partida. Vamos com tudo pra cima deles. O jovem Alexander ganhou a chance de estrear no time profissional. E o Caio Ribeiro vai fazer sua análise. Vi lampejos de bom futebol, Tiagão. Mas, sinceramente, esperava um pouquinho mais do Hunter hoje. Acho que ele ainda vai mostrar muito mais do que mostrou aqui. Bom, tudo pronto? Bola rolando. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue imitar, galera. Temos que imitar muito pra continuar aqui como titular. Já estamos pedindo bola. Isso, lança o Alex Hunter. Já recebeu uma grande bola. Não tem ninguém na área. Não tem ninguém na área. Tem cinco me marcando. Conseguiu a proteção de bola boa. Um grande toque. De novo. Início. Olha que passe. Putz, olha aí. Olha aí, galera. O time tá entrosando. Já conseguimos uma nota 6.9. Grande jogada do nosso menino Alex Hunter. É isso aí, meu querido. Vamos ser o melhor jogador do mundo. Isso, time. E, boa. Bom, já vim buscar. Já vim buscar e já toquei. Já toquei e saí. Já saí pra receber. Já deu um drible. Vamos pra cima deles, Crocô. Isso, calma. Calma. Trabalha a bola. Trabalha a bola. Vai tocando com cautela. Vamos, Crocô. Meu Deus do time é um ataque. Meu Deus, cara. Vamos roubar essa bola aí. Olha aí, gente. Ah, mano. A bola não tá demorando pra chegar. É agora. É agora. Isso, linda bola. Só faz. Só faz. Uma assistência nossa, velho. Tá lá. Que bolão, mano. Olha, recebi. Já mandei de primeira de canhota. Ele soltou a bomba. Tá lá, velho. Tá lá, mano. 1x0 pra gente em cima do Borussia. Já ganhamos a primeira partida. Estamos muito bem. Estamos ganhando a segunda também. Vamos lá, cara. Vamos manter essa... E a nossa nota deve ter subido. Eu nem vi pra quanto foi a nossa nota. Vamos lá, crocô. 8.1 a nossa nota. Estamos indo muito bem, mano. Mas muito bem mesmo. Aí, marca, time. Marca. Boa, velho. Bola pro mato com o jogo é de campeonato, velho. Vamos marcar. Vamos marcar. Não vamos... Isso, minha zaga. Boa, velho. Boa, velho. Que rachada do zagueiro, mano. Ó. Meu Deus, mano. Chegada providencial. Bom, molecada. Fim de primeiro tempo aqui nesse jogo contra o Borussia Dortmund. Nosso time tá indo muito bem. Eu consegui dar uma assistência. Tô com a nota número... Tô com a nota 8 até agora. O time tá voando, cara. O time tá bem. O Borussia tá dando uma pressionada. Mas a gente vai conseguir manter esse resultado. Eu tenho certeza. Até agora aqui, galera. Olha o que os caras tão falando da gente. Você tem muita consciência para armar uma jogada de gol. Aquela bola enfiada foi na medida. Merda! Uma assistência perfeita. Seus passes de primeira foram muito bons. Bons passes curtos. Você controlou muito bem a bola. Até agora estamos indo muito bem. 10 toques. 100% de passes certos. Passes certos ali eu não sei o que quer dizer. Temos 8. E passes importantes demos 2. Estamos muito bem. Uma assistência, nem um gol em nota 8. Isso. Vem. Ah, mano. Vamos. Isso, Crocô. Na roubada de bola. Na roubada de bola, Crocô. Pede de novo. Pede de novo. Toma esse passe. Toma esse passe na medida. Toca em mim de novo. Que eu tô demais. Aí perdemos a bola. O juiz não dá falta. Nós vamos ter que dar voadora. Toca a bola. Isso aí, ó. Vamos no one, two. Linda bola. Passei. Passei. Passei, cara, cara. Puta que pariu. Como é que eu errei esse gol, velho? Meu Deus, velho. Bateu de bico, cara. Mano, eu bati colocado, mano. Puta, que chance que nós tivemos de fazer um gol, mano. Isso. Isso. Busca em mim. Joga em mim. Joga em mim, meu querido. Joga em mim que aqui... Eu controlo a bola. Isso aí. Só trabalha. Só trabalha. Isso. Toca em mim de novo. Nós estamos monstrão ali na frente fazendo várias assistências. Olha a tabelinha. Caramba, mano. Só tocando de prima ali. Os caras estão vendo o bicho com o crocô. Vamos marcar. Vamos tomar gol aí agora. Pelo amor de Deus. Lança o pai. Lança o pai. Vai que ele não aguenta, mano. Vai que ele não aguenta o crocô. Bem, olha que bola de novo. Outra assistência. A bola vai entrando. Mano do céu. Quase, quase. Nossa nota foi para 8.3. Nós estamos mitando. Nós estamos massacrando o time do Borussia Dortmund. Vamos para cima deles, crocô. Ajudando na marcação. Quando arde o braço. Fim de jogo. Mais uma vitória aqui nessa pré-temporada. Junto com o Leicester. Jogamos muito bem, mano. Jogamos muito essa partida. Fomos um dos melhores em campo. Conseguimos fazer aquela assistência mágica. E ainda tocamos muito bem a bola. Trabalhamos. Ajudamos a equipe. Vamos que vamos. Vamos ver no que vai dar. Será que nós vamos ser mantidos como titulares. Ou no próximo jogo. Vamos entrar. Vamos para o banco. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, molecada. Conseguimos aí jogar os 90 minutos. Tivemos uma nota 8.2. Uma assistência. Aquelas coisas todas. Tivemos 25 toques na bola. 100% de passes certos. 19 passes certos. E 3 passes importantes. Fomos muito bem na partida. Fomos sensacionais. Vamos ver se a gente consegue manter essa posição de titular. Bom, está aí o nosso próximo jogo. Ganhamos os dois primeiros. 1x0 contra o Paris Saint-Germain. 1x0 contra o Borussia Dortmund. E agora nós temos sábado. Uma partida muito importante contra os Galácticos do Real Madrid. Vamos ver se a gente consegue uma vitória também. Que vai ser muito importante. Tomara que a gente continue sendo mantido como titular. Bom, molecada. Nossa receita já está em 16 mil. O nosso valor no mercado já foi para 5 milhões e 100 mil euros. Estamos melhorando as nossas qualidades. Nós já estamos com 16.914 seguidores. Estamos quase chegando ao overall 62. Estamos indo muito bem. Boa vitória em cima do Borussia Dortmund. Bom, galera. Voltamos aqui para Seattle. Onde nós começamos a pré-temporada. Nós temos algumas mensagens. Vamos ver aqui. Vamos dar um avançar para ver o que vai acontecer. Bom, galera. Nossa próxima partida é contra o Real Madrid. Os Galácticos do Real Madrid. No episódio número 4. Nós vamos iniciar já jogando contra o Real Madrid. Nós que estamos mitando. Estamos jogando muito bem. As duas primeiras partidas conseguimos impressionar o técnico. Eu vou ficando por aqui com esse episódio maravilhoso de A Jornada. Modo História. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha. É muito importante para a gente. Amanhã temos mais um episódio aqui do The Journey. A Jornada. Vamos fazer o Alex Hunter ser o melhor jogador do mundo. Vamos vir comigo. Zéu Spon ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E... Fui, molecada! Fui, molecada! Fui, molecada! Até o próximo vídeo. Obrigado.